A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apresentou na manhã desta segunda-feira o novo uniforme para os alunos das escolas municipais. É a primeira vez que a Prefeitura fornece gratuitamente os uniformes escolares para alunos da rede pública municipal. Eu estou feliz porque é a primeira vez que a Prefeitura de Rio Branco distribui uniforme gratuito para as crianças. Essa foi a informação que eu recebi agora das próprias costureiras da FIAC. E o mais importante de tudo, a gente vai gerar emprego local. Então eu tenho certeza que com isso a gente fomenta aí uma quantidade enorme de pequenas empresas que estão trabalhando e que estavam sem trabalho. Serão 25 mil kits distribuídos aos alunos, cada um ao custo de 141 reais. Um investimento total de 3,5 milhões de recursos próprios do município. De acordo com a Secretária de Educação, Nabi Rabistene, a distribuição dos uniformes está prevista para o início do ano letivo, em março de 2023. O kit é composto por duas blusas, um short e uma calça para os meninos, e um short saia e calça comprida para as meninas. Nós estamos muito felizes, né, porque nós sabemos que os pais todos os anos compravam esses uniformes, agora não. Ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos entregando cada kit para cada aluno da rede municipal. Raimundo Holanda, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção, diz ser uma grande honra a prioridade que o prefeito deu para todos confeccionarem esse uniforme que, segundo ela, está muito lindo e bem feito. Ela também elogiou os empregos que serão criados por essa ação. Imagine quantos empregos nós estamos oferecendo agora, porque nós precisamos de muita gente para costurar, para elaborar os uniformes. Música Música